É lógico que a saudade não faça bondade Diz aí, se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta Te espero na porta, cê tá com a faca e o queijo na mão Só quem diga se vem ou se não Eu sei que cê volta, te espero na porta Porque eu sei que cê volta, volta Se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta Te espero na porta, cê tá com a faca e o queijo na mão Só quem diga se vem ou se não Eu sei que cê volta, te espero na porta Porque eu sei que cê volta, volta Vai, sinfonê! Vai, sinfonê!